Oi, tudo certo? Quem deixar o like nesse vídeo agora Só que cara, tem que ser agora, tem que ser já Vai ganhar uma carta lendária grátis no próximo baú que abri Luan, seu maluco E é isso mesmo que vocês viram no título do vídeo Fantasma Real no nível máximo Fua até o talo E hoje Essa era a deixa Tô aqui com meu parceiro Lucas, ele é meu irmão E a gente vai fazer uma doideira no estilo dali Fala galera, canal Clash War, canal Clash On na parada E hoje vamos quebrar tudo Eu tô aqui com o Lucas e pessoal, olha só isso daqui Eu navegando aqui nos melhores jogadores do mundo E eu encontrei o Corvette Olha só o deck desse cara Olha aí Lucas Sinistro demais moleque, sinistro demais Fantasma Real no nível máximo Ele já conseguiu colocar nova carta Fua até o talo E dá pra ver ali que tem muita vida 1600 e o dano em área de 335 Arranca mais aí Tá arrancando tipo uma minipeca, você é louco? Mentira! Cara, sério Ele é muito doido Só que eu não vou mostrar só o perfil A gente vai mostrar uma batalha dessa nova carta No nível máximo E sério Já deixa aí nos comentários Quantas gemas vocês acham que esse cara gastou Pra conseguir deixar essa carta já no nível máximo Quantas gemas tu acha? Eu acho que ele deve ter gastado aí 500 mil Eu acho que ele gastou em torno de umas 800 mil gemas Eu não consigo nem transformar isso em real Porque pega no meu... Sério Cara, deve ter gastado mais 10 mil reais É, ele gastou muito dinheiro Então partiu ver essa batalha Uma batalha que eu encontrei aqui na TV Boyle Cara, é ansioso Eu ainda não vi essa batalha O Luan... Eu só gravei a tela Eu já vi Só que eu não analisei tanto Deixei pra analisar os mínimos detalhes com o Lucas Vamos lá O cara já é zoeiro Começou com um bom jogo Não, mas ele mandou boa sorte Boa sorte Começou mandando boa sorte O de baixo mandou joinha E o de baixo não faz a mínima ideia Que ele tinha Nossa, e já começou ostentando... Já começou mostrando que o bagulho é doido Cara, é muita doideira Ele entra na arena invisível E ele só vai abrir... Só vai tirar a capa da invisibilidade do Dumbledore Caralho Eu pensei que matava as arqueiras em uma, hein Eu também pensei Cara, eu jurei que ia matar aquelas arqueiras em uma Ficou com o restinho de vida E minerinho nível 5, caralho Aqui nessa batalha a gente só vai encontrar lendárias full até o talo Nossa, os caras sentam muito lá O Anoncha Ele tem aquele deck chatíssimo de X-Besta E olha só, olha a quantidade que o Fantasma Real tira, mano Nossa, deu uma... 2.300, tava com 3.300... Cara, olha ali, olha isso Ah, cara, ficou muito apelona essa carta, rapaz Muito OP Sério mesmo, essa carta ficou muito OP Ele deu 4 tapas na torre e já deixou a torre com quase a metade da HP da torre Ele já tá mandando carinhas de irritado Porque ele sabe que o nova I-Pompeu é gemado É gemador Dragão Esfernal nível 5 também Ah, imagina Se ele tem uma casa... É, não faz sentido Mago Elétrico também nível 5, bem na Bucks E o Anoncha não para de mandar carinha de irritado Cara, o deck do cara é muita ostentação Ele tem muitas lendárias e tudo nível full Vamos lá, mineirinho entrando nível full também Bate muito esse mineiro, cara Cara, o mineiro eu acho que deve bater uns 200 por pasada Ou 150, por aí, né? Tu que já... Não, sem spoiler, sem spoiler Mas tu que tá perto de conseguir ter mineiro no nível máximo Cara, o mineiro no nível máximo ele bate aí uns 100, eu acho Por pasada na torre E de tropa ele deve estar batendo uns 250 Apelão Vamos lá Eu odeio deck de X-Besta Pra mim, esse deck é um dos decks mais chatos do Clash Royale E olha só esse combo de Barril de Esqueletos Cara, esse Barril de Esqueletos que eu achava uma carta muito lixo Tá surpreendendo demais Tá levando muito no desafio, Malu Do Fantasma Real Eu usei essa carta e me surpreendi muito com ela É verdade Eu não tinha utilizado Ele jogou o Barril de Esqueletos no momento cego Esperou o Anoncha gastar o tronco E depois só mandou um bom jogo Cara, ele já tá entrando com o combo inteiro Com... Olha só, cara Olha só essa nova carta O golem de gelo quase que sumiu Olha só Ficou invisível Ficou invisível Já deu uma Já deu... Nossa, conseguiu dar só uma Porque o Anoncha não tava brincadeira São dois jogadores profissionais Sem falar que se tipo o cara entrar com alguma carta aérea E ele soltar esse Fantasma Real O Fantasma Real fica invisível A carta aérea não faz nada E ele ainda bate na torre Ficou... Oh, realmente essa carta Cara, é uma carta que é muito diferenciada Não temos nenhuma carta hoje no jogo Que faz alguma coisa parecida Que esse Fantasma Real faz Não, e antes a bandida, cara Era uma carta pelona Agora tu bota o Fantasma Real pra counterar Que custa a mesma quantidade de elixir E leva muito fácil Nossa, a partida acabou E é claro que o jogador que já tinha a nova carta no nível máximo Conseguiu a vitória Bem na base Uhul É só aqui no canal Clash War Que vocês encontram de primeira mão A nova carta Fua até o tasco E pessoal Antes de finalizar esse vídeo Eu quero dizer que o Lucas vai postar um vídeo muito doido Hoje no canal dele E eu tenho certeza que se você clicar Você não vai se arrepender Primeiro link Só que não basta só clicar Clique e comenta Hashtag Hashtag Nunca ser o maluco Haha E é nóis Tamo junto, gangue Uhul É nóis Quantas gemas vocês acham que esse cara gastou? Até agora Eu não sei Quantas gemas? Eu acho que eu nem vou colocar essa parte no vídeo Vou sim É A morning rainclouds up my window And I can't see it all Even if I could It'll all be great But your picture on my wall It reminds me That it's not so bad 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 Obrigado.